Agora, 18 horas e 9 minutos, o Brasil e o Japão devem anunciar um acordo bilateral no mercado de carne bovina em até 10 dias. A afirmação foi do deputado Arnaldo Jardim, mais um grande parceiro nosso aqui no JA. Ele participou na última semana de uma live promovida pela corretora XP Investimentos durante o evento Commodities Week. O parlamentar falou sobre o mal-estar gerado entre o Brasil e os países árabes por conta da abertura da Embaixada Brasileira em Jerusalém. Ele apontou que estes são países importantíssimos para o agronegócio brasileiro. Sobre o debate China versus Estados Unidos, Jardim disse que o Brasil não deveria entrar no meio dessa disputa comercial, já que ambos os países são parceiros comerciais importantes para a economia brasileira. Ele defendeu acordos amplos que seriam estratégicos para atrair investimentos ao país e garantir destino para as nossas exportações. Mudando de assunto, vamos agora para o fechamento do...